Estrangeira revela em entrevista mensagens privadas de Neymar e convite dele para Paris. Um vídeo postado há dois dias nas redes sociais sobre Neymar está dando o que falar na web. Nele, uma moça estrangeira é parada na rua por dois entrevistadores do Steve Pence, famoso canal do TikTok dos Estados Unidos, e revela que recebeu mensagens privadas do craque do PSG pelo direct do Instagram. A jovem. Morena e de olhos claros, e que não teve a identidade revelada, mostra o aplicativo com uma conversa recente que teve com Neymar no mês passado, em maio. Ela revela ainda que o jogador a convidou para ir para Paris em agosto. Vale lembrar que Neymar namora atualmente Bruna Biancardi. E que, recentemente, o casal foi alvo de rumores sobre término após o craque surgir sem a aliança de compromisso em Paris. O vídeo postado há dois dias já teve mais de 650 mil visualizações no TikTok. E aí E aí E aí E aí Obrigado.